Olá meu povo, seja bem-vindo ao canal Divulga Sertão, se inscreva aí no canal, dá aquele joinha. Hoje eu vim para as areias aqui, gente, e olha só quem eu encontrei na estrada. Seu Manelzinho, meu amigo seu Manel, tudo bem com o senhor, seu Manelzinho? Tudo bem. Graças a Deus, o senhor está indo para as areias? Estou indo para cá, vou. Então vamos embora. Não, é para cá. É para cá? Juntar umas varaletas que eu cortei para vir pegar. Para vir pegar, né? Os rumentos, aí eu vim para. Ah, sim. Mas plantaram esse ano, vocês? Não, a gente não plantou não. A gente não plantou não, a gente, como é que se diz? Sem transporte, aí o pai também está com um problema no joelho. Agora que ele está melhor, né? E coluna, né? É, ele se queixa sempre da coluna. É verdade. Vamos andando? Não, é aqui que eu vou entrar. Pois vamos, simbora. Eu vou acompanhar o senhor até. Aí também é difícil encontrar terra assim, porque, né? E as terras que aparecem, é distante. É, aí a roça longe, o cara tendo um transporte certo, é bom, mas se não tiver... É verdade. Aí fica difícil. É. Para ir de pés, já fui muitas vezes para as barrigudas de pés e ir, levar vizinha vazia d'água. Sim. E aí, era mais no jumento, né? É, no jumento. É, tá vendo? Aí, no jumento e de pés mesmo. É. De pés. De pés, não tem jeito para não ir de pés, né? É, aí as coisas... Passar uma foto aí. Foi trabalhar assim na estrada aí. Hã? Oi, bom dia. Oi, gente boa. Tá vendo? Oi, gente boa. 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 Tinha mais de pés e vinha. Quando vinha a tarde, vinha, vinha lá pra cá, vinha, era correndo. Correndo, né, senhor? É, na entrada. Eu, nessa época, era eu, era esse vinho aí do rato. Hã? É, Luizão, Raimundão. É, São Irmã Neuão. Eita, mano. E o meu, Chuda. Foi aí. E a gente vinha, vinha, nasceu de tarde, correndo lá pra cá. Correndo lá pra cá, né? Trabalhava o dia, vinha. Tem um gurubu ali, ó. Correndo. Tem alguma carniça aqui? Rapaz, é. Tem um gurubu aqui, né? Tem um criatóriozinho de porco. Ah, é algum bicho que eu vou ter por aqui. De joaquim, de sarafim. Hum. Ah, é aqui, ó. Não sei se ele matou. Ah, deve ter sido. Algum porco de ontem. E ontem, eu vinha pra cá. Ah. E tava um gurubu aí. Ah, deve ter. Essas estacas, ó lá. É. Mais tarde, como são. É. É. É, deve ter, ele deve ter matado algum bicho aí. É. 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 Então, seu maneirozinho, aí continuando, aí lá pra cá vinha tudo cansado, mas correndo no final do dia. Correndo. Estudando naquela animação. Eita, menino. Tudo jovem, seu maneiro. É. Rapaz, novo. Tudo jovem, tudo jovem, era trabalhava e vinha naquela animação. Eita, hein. E o coragem. Era bom, né, seu maneirozinho. Tempos bons que não voltam mais. É, não voltam não. Uma animação. Eita, que coisa boa. Todo dia levantava. Levantava de madrugada. Eita. Pra ir pra roça, né? Pra ir pra roça. Tinha dias que a gente saia de casa pra barriguda. Ah. Noizinho, ó. Tinha que chegava lá e esperava o dia clarear, rapaz. Pra vinha, né, papaz. Pra... Pra... Pra pegar no serviço. Hummm. Chegava lá. Deixa a bicicleta aqui, né? Acho que ninguém mexe, não, né? Comia o chapéuzinho de sérgio na bosta, né? Era rapadura, raparinha. Eu lembro dessa época aí o ovo. Leva pra catar feijão, catar milho. E era um cafezinho na rua. Era na roça. Na roça, hein? Com rapadura. Levava rapadura. Você acredita que tinha dias que a gente levava almoço? Minha mãe levantava cedo, fazia o almoço, nós ia, já com o almoço feito. Outro dia, comia, talvez de madrugada mesmo. Já ia pra roça e levava uma banda de rapadura e os carros o dia todo. Tirava direto. Tirava direto. A vez vinha chegar em casa já com o escuro. É, só com a rapadura e o... É, e o... E a farinha, quando não tinha. Quando se organizava pra fazer comida na roça, fazia também, né? Fazia, mas... Mas era muito difícil. É difícil, né? Mas naquele tempo, o cara novo, com saúde e tudo, era... Era uma coraia macha, hein? Não sentia fraqueza, não. Hoje o menino de hoje quer trabalhar, não? É verdade. Não, quer não. Você tem muitos deles que essa hora tá dormindo. Já acorda com a cara no celular. Isso, isso. É o que eu ia dizer, ó. Tá vendo? E ali não quer saber de ajudar. Tem uns que ainda se interessa pra estudar e outros nem estudam. É verdade. É. É verdade. Não quer. Não quer. Tá aqui acompanhando o seu manézinho aqui, ó. Canal Divulga Sertão. Inscreve lá. Tamo junto. Divulgando nossas belezas do sertão. Vamos cuidar da nossa cultura. Eita, seu manézinho. É uma luta, viu? A luta é grande, né, seu manézinho? Graças a Deus, eu gosto. É bom, viu? Eu gosto da luta, da roça, pra... Graças a Deus, eu... Eu não aguento estar parado, não. Pra mim, eu tô feliz quando eu tô... Quando tá na roça, né, seu manézinho? Na roça. É verdade. Na roça, a gente... É uma felicidade. A gente tá na roça, a gente esquece tudo da rua, esquece os problemas, esquece... Não é? É. É uma maravilha. Seu manézinho vai tirar a vara aqui, é, pra cerca? É, eu vou juntar. Ah, vai juntar, né? A vara aqui, que a gente escolheu, as vara que já tá cortada, tá tudo dia. Hum... Aí vou... Aí talvez vai... Você precisa cortar mais um pouco, pra completar. Aham. Eu cortei ontem, juntei umas ali. Aí eu vou juntar daqui, pra ver quantas faltam, pra... Pra completar o... Completar. O faixa, acarrado. Semanazinho ainda tá plantando uma macaxeira ainda? Rapaz, eu planto, sempre eu planto. Esse agora mesmo eu tô... Já prevenido, é que eu tinha umas macaxeiras na Jaria, aí plantei um capim. Lá na roça, onde tinha macaxeira, aí agora... Vamos ver se acho que tô na barriguda. Hã? Vou lá lá um pedaço de macaxeira. Um pedaço de macaxeira, né? É. Vou juntar aqui as vara. Aí, tem uma. Tom e Rufino, velho, tá viajando. Ê, nosso amigo... Viaja pra Loura, hein? Nosso amigo, velho Tom e Rufino, queria até mandar um abraço pra ele. E eu tenho reitado me dando uma força aqui no canal. Na Aldir Vouga Sertão, os inscritos dele, as pessoas que acompanham ele. Enfim, ele... Ah, viaja muito, seu amigo. Viaja. Viaja bastante. Pois é, gente boa. Ali... Pessoa... Ótima pessoa. É, ali... Ele, a família dele, né? Toda gente boa, gente... Pois é, gente boa. E que eles puder ajudar, eles ajudam, né? Ajuda. E tamo aí, né? Nessa batalha. É, o pai dele foi... É, o pai dele foi... É, o irmão Moeiro. Mas sempre a gente se encontrava. Desde o menino que eu... É, né? Conheci o pai dele, o pai de Antônio. Estão em domingo. Estão em domingo. Não, estou em domingo. Domingo, né? É. E a gente... Tinha ele, tem os irmãos dele, viajado pra São Paulo. Ah. Os irmãos dele. Aqui já tem... Deles vivos, mas tem uns que já morreu. Já morreu, né? Já dos irmãos de Antônio. Eu não sei. Eu não conheci, não. Os irmãos dele, eu acho que... Eu conheci tudo. Conheceu tudo aí, né, seu Manelzinho? Sim. É. Eu estive com ele, acho que está com uns 15 dias, que eu estive com ele lá no Mamoeiro. Fui bem recebido na casa dele, na família dele. Não. É gente boa demais. É. Ótima pessoa. E ele... Se ele patear com o Leilo, vem aí. Ele me falou. Ele sempre que pode, passariga o próprio. Vê, sempre que posso, passa... Sempre que posso, passa lá na casa do seu Manelzinho. Ele é... Ali é gente da gente. É, a gente chama na luta. E eu tenho o maior prazer. Eu tenho filmado, sempre tem uma pessoa aqui no Brasil, no mundo inteiro, até nos países estrangeiros, né, que... É verdade. Que assiste. E gostam de assistir. Graças a Deus. É. Estou sastrado. Eu fui gravar a semanezinha ali, em Dona Rosara, ali na capelinha ali. Aí eu falando dos coelhos aqui. Oxê, pois quando eu postei, eu pensava, oxê, aí é os coelhos de seu Manelzinho. Eu disse, é isso aqui mesmo. Gente de fora, de longe, ó. Conhecendo o senhor, né? Falando, lembrando do senhor. É, em São Paulo. Diz Antônio Rufino que sempre quando ele demora pra vir, pra filmar, fica o povo procurando. Tudo procurando, né? Procurando. É, que o senhor é muito querido, é uma pessoa da nossa terra. Tem um maior prazer em ter umas pessoas por aí afora que eu vou lhe ver uma coisa. É gente de bem mesmo. É gente de bem, é verdade. Pessoas que gostam mesmo da nossa cultura, do nosso Nordeste. Gostam de pessoas simples e humildes, né? É, ele me falou. Duas, três, 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 quatro, quatro, cinco, seis, sete, o Inácio Maciel, meu sobrinho, não tava ali, ele, Paulo, corta cabelo, Paulo, que ele teria. Paulo Cabelereiro. É. E ele... Seu amigo, velho. Pai, eu esqueci, eu vou mandar de novo. Acho que é treze, não? O senhor falou. É. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente falou que é um pra oito. Oito parinhas. Conta sempre o par, é, seu amigo? É. Sempre o par, né? É, o par. Cinquenta... Contando cinquenta parinhas é um centro. Um centro, né? Pois é, eu, aqui, sempre, eu gosto de mandar um alô para o pessoal. Pode mandar, sim. Que gostam de assistir. Tem... Meus irmãos, tem... Augusto, mora em Curitiba. Curitiba, né? Curitiba, Augusto, meu irmão. Hum... Moro em Curitiba, eu gostaria, assim, de mandar um alô para ele, um abraço. Eita, sim, tá bom, Marcelo, né? Para... A... A mulher dele. A família, os filhos dele. Não é filho dele, assim... Mas, de coração, né? Quando ele... Quando ele... Contou com a mulher, ela já tinha os filhos. Mas, ele criou eles, eles consideram ele como meu pai. Como pai mesmo, né? Quer dizer, eu considero eles... Como neto, né? Como sobrinho. Sobrinho, é isso, é verdade. Sobrinho. E eu... Mandar um alô, um grande abraço... Para... Para ele, para o meu irmão. Hum... De Curitiba, ele, a mulher dele, e os filhos. E mandar... Um alô, um grande abraço para Mauro. Mauro, né? Mauro, meu irmão. Mora em São Paulo. Eita. Família grande, né, seu Andrézinho? Mora em São Paulo. Família grande. Se eu estava falando de Maciel, Maciel era meu... Nós terávamos com um irmão ali. É, Maciel, nós fomos lá para Barriguda. Ele estava formando o filho. Aí foi um tempo que ele morreu, aí ficou parado. Mas, Antônio e Rufino, mas eles vão controlar para passar, né? É, né? É. Eu estou nessa filmação do lado, a barriguda, ali, na de Maciel. Aí, o... Um alô, um grande abraço para Mauro. Que os irmãos moram em Itapevi, em São Paulo. São Paulo, né? Família grande, viu? É. É grande. Para ele e a lulé dele, e o sobrinho. A filha dele. A filha dele, né? Para... Finalmente, para todos... Das famílias que... Moram em São Paulo. Eu mando um alô, um grande abraço. Aê! Moram em São Paulo e... Moram em São Paulo, no... São Paulo, no Curitiba. Curitiba. Pode ficar à vontade, você manda, Antônio. Pode mandar. E, gente, finalmente, finalmente, mandar um alô, um grande abraço para o pessoal que me assiste no Brasil e no mundo inteiro. Um alô, um grande abraço. Se sinta abraçado para o seu manezinho e todos que assistem o canal e assistem o seu manezinho. Tem a Neuza, que mora em São Paulo. Neuza, Neide, a dona Carmelita. Mandar um alô, um grande abraço. É tudo irmã do senhor? É, não. É... Família, né? Entrou aqui, Maria, minha filha, eu trabalhei com ela por muitos anos lá em São Paulo. Ah... Quase, pega uns 20 anos. Nossa... Aqui, ela viu uns parceiros. Vem aqui, né? Vem, já veio. Ela já deu umas três vezes. Vem aqui visitar o senhor. Foi. Coisa boa. Eu e a Maria do Socorro. Ah... Que coisa boa, hein? É muito bom. Eu, eu... Lembrando aqui, senhor manezinho, no tempo de Maciel, a gente foi plantar um feijão ali nas areias. Eu e ele. Aí nós plantamos, né? Aí, o senhor disse, ui, esses cabaios aí não vão tirar o feijão, não. Aí nós vamos. Ah, pô, senhor manezinho, nós plantamos o feijão. Ah, pô, o mato não comeu o nosso feijão? Comeu? Comeu, senhor manezinho. O mato era desse tamanho aqui, desse... Desse... Desse mato aqui. É pesado. O mato desse aí, pro cara limpar, é pesado. Ah, pois foi, senhor manezinho. O povo tudo mangando de nóis, rapaz. Porque nós plantamos o feijão e o mato comemos. Mas ainda tiramos ainda, senhor manezinho. Dois sacos de feijão, acredita? No mato. Foi? Foi vantagem. Foi vantagem ainda. Foi vantagem. Foi sinal que a terra é boa mesmo, viu? Você, a terra é boa. Eu digo, eita, mas... Saudade do meu amigo velho, que Deus a tenha, ele curta. É assim mesmo, né? A vida. Você sabe que se ele não tivesse morrido, ele tava nessa batalha assim. A mesma coisa de Antônio Ruscini, ele tava nessa batalha. Verdade. Verdade. Ali, era um homem que tinha coragem mesmo. Tinha coragem. De trabalhar mesmo. Era inteligente. Inteligente demais. Nossa senhora. É assim mesmo, a vida. A gente... Estamos aqui hoje, não sabemos o dia de amanhã, né? Não sabemos o dia de amanhã, sabe de hoje o que passou, mas o que tá pra frente a gente não sabe. É verdade. É difícil. Só Deus, só um que sabe é ele e é Deus. É verdade. Eita, semanazinha. É muito avaro, hein? É, não estou ainda não, mas... Eita, coisa linda. Isso aí, gente, eu tô aqui, mas seu manezinho, homem de bem, homem de Deus. Isso aqui é um homem, é uma lenda da nossa verdejante, da nossa cultura. Manda um alô e um grande abraço pras pessoas que assistem por aqui também, aqui na rua, meninos. Um bocado de gente que assiste por aí. Muito bem. E um alô e um grande abraço pra eles. Muitos anos de vida e felicidade. Amém. Manda um alô pra nosso amigo Antônio, né? Antônio Rufino, né? É. Pra ele e a família dele que vem nos ajudando. É, e um alô. E o pessoal que... Um grande abraço pra Antônio Rufino, pra Rufino. Pai dele, né? É, pai dele. Muitos anos de vida e felicidade. Amém, né? Amém, todos. Amém. Ele que vem sempre me ajudando. O pessoal que segue ele lá, que assiste os vídeos. Que vem assistir. O pessoal dele que vem assistir meus vídeos, seu Manel. O pessoal dele. Quer dizer que é uma mão lavando a outra, como se diz. Como se diz, eu dizer, né? É. Um ajudando o outro. É, toda vida ele chegou lá em casa. Graças a Deus. E é bem recebido. Bem recebido, né? Pois é. Sempre quando chega lá. Aqui lá. Tentando, tentando dizer que é... O Brasil. Graças a Deus, né? É o importante. Também manda a gente isso. E um alô. Um grande abraço para as pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Muitos anos de vida e felicidade para eles todos. Amém, né? Que Deus proteja cada um deles, né? É. Pois é. Pois é, gente. Se inscreva no canal. Esse foi um papo bem, muito legal. Muito bem. Tive a sorte, graças a Deus. Deus sabe a hora certa de encontrar as pessoas certas no caminho. E eu vim para cá para filmar aqui as areias. Caçar alguma coisa para filmar. E Deus me botou esse anjo aqui na minha vida. Aqui no caminho que eu estava procurando tanto. E graças a Deus foi Deus. Parece que quando Deus quer... Graças a Deus já recebi de presente. Quando eu completei ano de gente aqui de Fortaleza. Menino. Em Fortaleza, de outro lugar que eu recebi os presentes. Recebi quando eu completei ano. Olha, que maravilha. Recebi duas camisas de presente. Recebi uma garrafa dessas de trocar água. Para mim, para Antônio Rufino, 100 reais para comprar um par de botas para mim. Olha, rapaz. Que maravilha. Graças a Deus. Me entregou lá em casa. Eita, coisa boa. Que boa, né? Que boa, né? Um par de botas. As pessoas gostam disso. De pessoas simples, pessoas humildes, né? Pois é. Pessoas que... Aqui na rua tem um bocado de gente que sempre assistem. Sempre assistem, né? Eles assistem. Que maravilha, viu? Eu mando um aluno e um grande abraço para todos que assistam. É um prazer de eles assistirem. Isso aí. Sinto-os abraçados aqui pelo seu manézinho e todos nós aqui que fazemos o canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. E venham acompanhar nossos vídeos que a gente vai estar sempre mostrando pessoas... Pessoas assim, pessoas de bem, pessoas de Deus, pessoas que nos fazem bem. E a gente precisa, né? As pessoas têm contato com pessoas de bem, né? É verdade. Quando a gente está com pessoas de bem, a gente se sente bem também. A gente se sente bem e é feliz. E é feliz, exatamente. É feliz. É isso aí. Aí, você mandou vim aqui cortando mais aras para completar a carrada. E essa aqui é a vida do homem daqui do campo. É. Do homem que trabalha no campo, do homem que... Pois é. Onde o fim desses dias teve ali na casa de Tatao, teve ali... Foi, né? Foi. Coisa boa. Tomou uma cerveja, mas já... É. Que é primo dele, tá aí. Hum. Tomaram uma cerveja lá. Eu não estava lá na hora... Você não estava não, né? Estava na rua, porque estava ocupado. Não deu para assistir mais. Ele teve. Eita, coisa boa. Tomando mais cerveja. É bom quando a gente encontra a gente assim, a família, né? É. É bom uma cervejinha. Não direto, todo dia não, mas... Mas sempre aqui é acolá, né? É bom, né? É bom, né? É bom. Não é ruim, não. Seu Manazinho ainda toma cervejinha ainda? Sempre aqui é acolá, Orlando. Eu gosto de tomar, mano. Não tomo mais, assim, igual eu tomo mais. Não, mas sempre eu gosto de tomar. É. É. Para dar uma esfriada no calor. Essa cervejinha gelada é gostosa. É bom, né, seu Manazinho? É bom, é bom. É verdade. É uma cervejinha. É uma cervejinha. felicidade para ele e a família. Amém. Que Deus agradeça sempre o senhor. Muita saúde. Que para continuar esse homem forte e trabalhador aqui do campo, né? Orlando, ele já assistiu esse filme de Antônio Rufino, que não tem assistido. Oxe, eu assisto tudo isso, seu Manazinho. O que o maior assisto é eu. Oxe, quem o maior assisto é eu. É por isso que eu estava doido para ver o senhor, mano. Por isso que eu... Aquele bichinho de Antônio de Rumão. Não o nome dele, mas aquele mais novo. Antônio de Rumão. Sim. Deixa eu ver. Ele tem muitos filhos, né? É, tem João Paulo. João Paulo. Mil, tem Tiago. Tiago é isso aí, eu sei. E tem o outro bichinho, aquele que é... O mais novo que eu... É dele. E o Alô, um grande abraço para eles também, que eu assisto. Rumão de Corrinha, de Dona Ló. Eita. É isso aí, gente. Você se sente abraçado. Não sabe quem é, Rumão. Sei, sei. Aquele que trabalha lá em... Em Paulinho, de Dedé, de João Paraíba. Sei quem é. Sei quem é. Um alô e um grande abraço para eles. Que sempre se goste. Que assiste o senhor. Que assiste. Eita, coisa boa. Pois é, senhor manezinho. Aí, como eu ia falar, né? Eu assisto sempre. Eu digo, mas rapaz, como é que eu faço para eu ver esse manezinho? Porque com essa pandemia, né, senhor manezinho? A gente não sai, não pode sair. Ô, mano, você acredita até que está randando para nós caídos amarrados para a rua. Mas depois que apercei esse negócio, eu só estou indo mesmo quando é preciso. Quando é preciso mesmo, né, senhor? Não, não preciso não. Mas eu gosto de evitar, porque se talvez acontecer, tende a acontecer, acontece. Mas o caminho de evitar é bom, né? É verdade. Deus diz, faz por ti que eu te ajudarei. É verdade. É. Mas não gosto, não, desses lugares aqui, tem um estado de junho. Ah, o senhor? Gente, teve aquelas corridas aí. Ah. De motos, motáquicos, tudo, mas eu fiquei bem longe. Bem longe, né, senhor manezinho? Bem longe. E você vê que depois daquelas corridas de junho, tá aí, viu como é que foi, né? Tem muita gente, né? Foi, que ali vem muita gente de fora, né? É verdade, é verdade. Isso aí é verdade a ser dito. E ali no meio daquela, no trânsito de gente, chega dois ou três. E já vem, já chega, né? É, com aqueles problemas, aí fica um bocado de gente. Realmente. É complicado. É verdade. Eu também não salvo muito na semana, senhor manezinho. Eu fico só em casa mesmo. Prefiro só salvar na rua ali, se for pra comprar ou pagar. Porque a gente tem que evitar, como o senhor falou. A gente tem que evitar, porque... Evitar. A saúde é cara, viu? É. A gente tem que cuidar bem. Mas é isso. Aí como eu ia falando, eu digo, mas rapaz, como é que eu faço pra ver se eu manezinho? E hoje eu digo, hoje eu nem ia sair, rapaz. Caça no lugar aí, porque a gente sem transporte se eu manezinho é ruim. É tão ruim, eu não tenho transporte. É uma coisa que eu era pra, assim, você apanhar assim, uma moto, né? É verdade, senhor manezinho. E aí dá pra você andar mais bastante, porque pra andar de pés, de bicicleta... Não vai não, é difícil, é pesado. É pesado. Pois é, aí fica difícil. Eu digo, meu Deus, aí... Hoje eu vim lá pra cá, eu pensando lá em cá. Digo, rapaz, eu tenho que ir no... Acho que eu vou... Deixa eu pegar aqui pro senhor. Eu vou no... Caçar ali alguma coisa ali, nas areias ali, que tem muita coisa bonita. E Deus achou de botar o senhor no meu caminho. Pois é, só aí pra sair lá na barriguda, o cara, a pessoa topa um bocado de gente. O que eu tava falando? Tem umas pessoas... É, tem as pessoas, né? A gente gosta de... Já tem outros que nunca, é? É. Porque a pessoa tem que chegar e conversar com aquelas pessoas, Saber se a pessoa é de acordo, né? Isso. Como é que o Antônio Rufino, ele pergunta. Acaba de a perdição, aí ele... Mas se não der, ele também não faz questão e já... É verdade. Que a gente... Que a gente... Eu incomodo não. Que a gente... Precisa, né? E a pessoa... É verdade. Que quer arrumar um meio pra... Melhorar a situação da vida, né? É verdade. Que casinha aqui dele, tá? Que batalhar e lutar. Você vê a corrida de Antônio Rufino ali, é grande. É grande, é grande. Não é brincadeira, não. Ele disse, Orlando, eu... Eu viajo aqui, eu saio aqui... Saio andando cidade em cidade, sítio por sítio. É. Eu digo, é, mas... É isso aí. É grande. Aí ele disse, Orlando, pode trabalhar. Trabalho, que o trabalho começou agora. E vamos mostrar esse povo. Esse povo nordestino. Esse povo que... Da nossa cultura. Vamos trabalhar. Vamos correr atrás. Aí... Pois é. Ele é quem tá sendo meu guia, me ajudando. Primeiramente, Deus, né? Você vê, ele tem feito... Olha, no Zalto, no Retobar, né? Ele construiu a... Foi construída uma casa pra pessoa que não... Que não tinha condição de... Fazer, morar na casa. Isso. É verdade. E ele fez... Eu não ia chover... Zé Cabo de Couto. Isso. Zé Cabo de Couto. Na casa até... No dia que... Que foi, ele foi fazer a entrega. Na casa lá e tudo. Hã? Zé Cabo de Couto tinha me visto no outro dia. Aí me convidou e eu fui. O senhor foi também, hein? Foi. Eita, coisa boa. Tinha gente de Serra Talhada. Foi mesmo, uma festa. Tinha, foi animado. Foi bom, foi uma beleza. Tinha muita gente lá. Eita, graças a Deus. Não tinha mais... Modo desse problema, né? É. A pandemia que eles não quiseram se convidar, mas assim mesmo tinha muita gente lá. Bastante gente, né? Tinha. E graças a Deus lá, todo mundo foi bem recebido. Tomou refrigerante. Tinha um fuzá. Hã? Tinha comida lá pra comer. Pra todos que foi. Foi sobrando. É, o senhor foi mais... Mais tônico. Eu fui no Antônio Rupino. O Antônio Rupino foi pegar lá em casa, no carro. E foi. Foi, eu sei.